Olá pessoal, hoje trago já ao canal um vídeo dedicado para quem esteja à procura de produtos de áudio que sejam bons e baratos e que esteja à procura de uma marca que seja fiável para isso. E eu já falei desta marca no passado, mas vou introduzi-la novamente em 2023 com 3 produtos diferentes, um que eu acho que não é tão comum, já que é um quadro que dá música, ou seja, é um quadro com colunas Bluetooth integradas. Depois vou-vos trazer uns earphones e uma coluna Bluetooth mais tradicional. E vou-vos falar para isso da Energy System, que é uma marca espanhola que eu já trouxe muitas vezes ao canal produtos porque, é como está a dizer, são produtos bons, são produtos baratos e que vocês olham para as coisas e depois têm aquela percepção de que até podia ser mais caro e mesmo assim vocês compraram. É claro que não são produtos premium, em termos de comparação com outras marcas mais caras, mas para quem procura alguma coisa que não seja muito cara, consegue encontrar com a Energy System aqui boas soluções. E eu quero-vos apresentar alguns produtos que eles lançaram para este ano, ou seja, lançaram claro em 2022, mas são para o mercado para 2023 e um produto que eles já tinham há mais tempo no portfólio. O que é interessante com a Energy System é que eles têm um portfólio enorme e vocês podem encontrar coisas de áudio, quer seja para vocês utilizarem, como earphones, headphones, colunas mais portáteis, ou então também áudio mais direcionado para a casa, com colunas inteligentes, com sistemas de som para vocês implementarem em casa. E eu já apresentei muitas coisas no passado no canal, depois vou pôr num vídeo já aparecer os links para vocês também irem vendo as diferentes coisas que eles têm. No entanto, neste vídeo vou-me concentrar com estas três coisas, vou-vos apresentando as coisas. Claro que depois mais para a frente eu tenho que fazer um teste mais exaustivo, se calhar vou apresentando alguns vídeos no Instagram mais curtos, até no YouTube Shorts, para vocês terem noção. Então o que é que tenho aqui para vos mostrar? Tenho os earphones, que é os Travel 6, e eles já têm cancelamento de ruído ativo, tem aqui indicação de Quadmic, ou seja, deverá ter um bom comportamento quando vocês estão a fazer chamadas, e dará para 32 horas, ou seja, a caixa deve carregar os earphones, como é tradicional. E temos aqui na parte de trás a informação toda detalhada, ou seja, temos cancelamento de ruído ativo, os próprios earphones já fazem algum cancelamento passivo, tem modo de transparência, significa que vocês podem ouvir as pessoas a falar mesmo com os earphones colocados. Aqui então as indicações de 32 horas, 8 horas de earphones, e a caixa consegue carregar mais 24 horas, ou seja, usamos 8, carregamos, usamos 8, carregamos, e temos a indicação de todos os acessórios que vêm nos earphones. Mas vamos abrir a caixa, podem ver que temos logo aqui uma mensagem, hello to your next journey, temos os nossos earphones aqui, e depois o resto dos acessórios, como está a dizer, temos aqui as peças em silicone, para adaptar melhor ao ouvido, conforme o nosso tipo de ouvido. E basicamente a nossa caixinha é assim, aqui a ligação do Type-C, e depois os nossos earphones, é claro que tudo em plástico, isto são earphones relativamente baratos, neste momento não sei dizer o valor, porque ele poderá ter depois alguma promoção, mas não são um dos earphones mais caros, que já passaram aqui no canal, como estás, isto é uma marca económica, e está aqui o estilo de earphone, que colocamos dentro do ouvido, deixem ver se isto vem com carga, para eu os vou ligar ao smartphone, e ver como é que é a qualidade, portanto eles quando ficam a carregar só assim, tem aqui imã, para não caírem, neste momento eu acho que eles têm que carregar um bocado, como podem ver aqui, eu vou ver se deixo carregar, e mais para o fim do vídeo, volto aqui aos earphones, a ver se eles já têm carga suficiente, para eu ligar ao smartphone. Passando para o equipamento seguinte, que acaba também por ser um bocado tradicional, é aqui uma coluna Bluetooth, que nem é muito grande, vamos ver como é que é a qualidade de áudio, mas já tem alguma potência, portanto é também aqui a Urban Box Supernova, que com efeito RGB, dá para colocar um cartão microSD, para colocarmos as músicas diretamente, e também tem o USB Player, portanto também podem meter uma pen, para reconhecer as músicas, além de funcionar por Bluetooth, é claro, é à prova de salpicos, não é à prova de água, 12 horas de bateria, 16 watts de potência, para uma coluna pequena, até me parece ser bastante potente, pois é indicação de podermos reproduzir, então músicas através do microUSB, USB, ou então podemos ligar o jack, para quem não tem um smartphone com Bluetooth, tem ainda efeito RGB, depois temos a indicação, do que é que está dentro da caixa, vamos então abrir isto, portanto aqui temos os manuais de instruções, ainda temos o cabo USB para Type-C, para carregar, quem precisar de ver as instruções, e temos aqui a nossa coluna, aqui de um lado e do outro, será para onde vai sair o som, com indicação da Energy System, e depois aqui será então, os LEDs, temos já um fio, para podermos pendurar isto em algum lado, depois na parte de trás, temos então os botões, para podermos aqui, navegar nos diferentes modos, e aumentar e diminuir o volume, diretamente na coluna, e temos a parte, para aceder então, para proteger dos salpicos, do jack 3.5mm, USB, microSD, e temos aqui o Type-C, para carregar, portanto podemos ligar aqui, uma pen ou microSD, diretamente com as músicas, e conseguimos logo, pôr isto a tocar, vamos já ligar isto, este vem com bateria, Bluetooth, Bluetooth. . . . . . . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.